Então, a gente está aqui na casa, fazendo um panorama dos espumantes da Valduga, virando o Vale das Vinhedas, a gente está observando aqui o perfil da bebida para a região. Os espumantes são o carro-chefe na Casa Valduga, eles apresentam 57% do nosso volume de produção. São de chá bané e piranoá, basicamente as dinossuras que a gente trabalha aqui no Vale. Fazemos espumante apenas no método tradicional, o método de fermentação em garrafo. E a gente vai desde os 12 meses de maturação para os 60 meses de maturação, que é o contato com a levedura. Espumantes mais leves, frescos e frutados, espumantes mais graves com um perfil mais gastronômico, com um pouco mais de complexidade e um pouco menos de açúcar, com um perfil mais gastronômico de fato.